Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe, agora vamos trazer mais informações sobre o caso das torcidas organizadas. Um torcedor do Confiança morreu após ser espancado no Terminal do Dia em Aracaju. O crime foi registrado no dia 4 de fevereiro com várias brigas e confrontos. Na ocasião, torcedores do Confiança invadiram um ônibus que chegava no Terminal do Dia com integrantes da torcida do Sergipe. Minutos depois, Caio Vinícius Alves de Araújo, de 24 anos, foi agredido por um grupo de torcedores do Sergipe e morreu. Ontem mostramos que cinco homens foram presos, quatro adolescentes apreendidos. Hoje, a operação contra torcidas organizadas seguiu e fez apreensões. Marcos Couto esteve no local e tem outros detalhes. Põe na cena. Foi no início da tarde que a ação policial aconteceu, aqui na Rua Lagarto, nas duas sedes das torcidas organizadas do Confiança. De um lado, a sede e quartel-general da Trovão Azul. Do outro lado, a sede da Torcida Jovem. A movimentação foi intensa. Inclusive, o trânsito ficou congestionado nas duas esquinas principais. Cerca de 15 viaturas das polícias civis e militares deram auxílio a esta ação para a apreensão de todo esse material de torcidas organizadas. No quartel-general, da Trovão Azul até o portão foi danificado. E alguns membros da torcida precisaram recuperar, pelo menos, a parte superior e a estrutura para deixar o portão literalmente assim, em pé. Com exclusividade, tivemos acesso ao interior da sede da Torcida Jovem do Confiança, que fica aqui na Rua Lagarto, no Centro Comercial de Aracaju. De acordo com as primeiras informações, os policiais apresentaram um documento, mas o advogado da torcida vai conversar daqui a pouco com a nossa equipe de reportagem. Mas antes, vamos mostrar como ficou esse trabalho da polícia na sede da Torcida Jovem do Confiança. Observe que existem roupas, caixas, inclusive materiais da torcida. Parte desse material foi levado. Ficaram os tonéis, algumas roupas, fardamentos e utensílios de casa. Há exemplo daquele aparelho micro-ondas que ficou lá no fundo, geladeira. Mas os demais materiais que correspondem à torcida organizada, esse material foi levado pela polícia. Foram colocados em caminhões e levados para a sede do COPE, no bairro Capucho, também aqui em Aracaju. Só ficando quadros e essa fâmula, que faz parte da Torcida Jovem do Confiança. Além das roupas, a polícia também deixou para trás essa câmera de monitoramento, que você vê agora. Porque o foco principal eram materiais de torcida organizada. E a polícia levou. Deixou só isso aí para trás. Doutor Edson Telles é advogado da torcida. O que é que o senhor encontrou aí? Nós mostramos algumas cenas. E o que é que o senhor encontrou, o que é que pode dizer referente à torcida? Boa tarde, Marcos Couto. Fomos informados pela direção da torcida que a sede estava sendo invadida por várias equipes policiais. E aí nos deslocamos até a sede da torcida e encontramos tudo revirado. A princípio, os integrantes que estavam na sede informaram que foi localizado, informado o mandado de busca e apreensão. Quem ainda não teve acesso. Mas também informaram que não foi localizado nada ilícito para deixar bem registrado. Apenas levaram todo o material da torcida, inclusive bandeirões, material de venda como camisas, bonés, pochete. Todo o material, mas nada ilícito. E gostaria de registrar também, Marcos Couto, que a torcida teve acesso hoje a uma portaria do governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, proibindo o acesso das torcidas aos estádios. Só que eu gostaria de registrar e pontuar que as torcidas, em especial a torcida jovem, vem cumprindo rigorosamente todas as determinações passadas, tanto nas reuniões antes dos clássicos, como em todas as reuniões que foi chamada. Inclusive, alegamos e solicitamos o acompanhamento da torcida até o Batistão, no dia do clássico, e que não foi feito pela polícia. Solicitamos também policiamento dos terminais rodoviários, e não teve, onde inclusive houve confusões, que até acarretou mortes, que não envolveu torcedores da torcida jovem. Então, existe uma participação de supostos integrantes, de diversas torcidas em conflitos, mas também existe uma negligência, que é a palavra correta, por parte do policiamento, de afim de coibir esses confrontos. Então, se houve esse tipo de conflito, se houve realmente crimes, tem que individualizar a conduta, como a Constituição prevê, e não transferir essa responsabilidade para as instituições. Então, tem que separar quem fez das instituições, que vem seguindo rigorosamente todas as determinações que foram feitas, tanto pelo pessoal da Federação, como do Governo do Estado. As pessoas que ficaram aí na sede, disseram que o senhor falaram alguma coisa a mais, como foi a ação da polícia, e o que é que eles têm a dizer referente ao jogo de confiança, que é realizado hoje? Todo mundo foi pego de surpresa, inclusive, a título de comentário, até a Câmara da própria sede, que serve até para dar uma segurança jurídica à torcida, foi retirada no momento da abordagem, e isso também eu gostaria que fosse esclarecido, tanto pelo quem fez essa abordagem, quem fez essa operação, a fim de realmente garantir a ampla defesa do contraditório, mas a torcida, desde já, se colocar à disposição de todas as autoridades policiais, judiciais, a fim de coibir qualquer prática criminosa, que desde já, a torcida deixa claro ser contra. Agora vamos aguardar o advogado de defesa da Trovão Azul, que continua consertando ali o portão do quartel-general da Trovão, que diz, loucura e paixão. Quando o fato acontece, a notícia aparece, com a imagem de Miro Ribeiro, direto aqui da Rua Lagarto, em Aracaju, repórter Marcos Couto. A gente continua com o repórter Marcos Couto, agora, ao vivo, que tem outras informações sobre este mesmo assunto. É com você, Marcos, boa noite. Olha, Mariana, boa noite. Ainda nesta operação, duas pessoas foram presas, com celulares com restrições de roubo, além de celulares também foram prendidos, bastões e aquela arma, que é utilizada em uma das mãos, como chamada de soco inglês. Sobre a questão da operação, vale destacar que, na portaria do governo do estado, fica proibido que torcidas organizadas adentro dos estádios de futebol no campeonato sergipano, com bonés, com faixas, com calça, com camisas, que possam identificar que faz parte de uma torcida organizada. E falando em polícia, em Secretaria de Segurança Pública, o delegado de polícia, João Eloy, que é o secretário, em nome da SSP, ele diz que já é hora de dar um basta nessas torcidas organizadas e traz mais detalhes a partir de agora. Nós resolvemos dar um basta, de uma vez por todas, nesses atos, nessas torcidas, que eu não digo que não são torcedores, são marginais. São marginais, travestiros e torcedores. Então, nove já foram presos, com prisão preventiva, outros eram presos, e nós não vamos admitir mais isso aqui em Sergipe. Não vamos admitir de maneira alguma. Tivemos essas buscas hoje, teve prisão até, dois foram presos com celular roubado, os dois foram roubados, foram apreendidos várias coisas. Nós vamos identificar de um a um, individualmente, cada um vai pagar pelo que cometeu e pelo que vier a cometer. A polícia militar não vai mais acompanhar a torcida organizada. Nós vamos dar proteção ao torcedor, que é a sua grande maioria, ao torcedor decente, ao torcedor que vai se divertir, que vai ao estádio com sua família, é a procura de lazer e não a procura de baderna. A polícia militar não vai mais acompanhar. Quem estiver esperando que a polícia militar ou a polícia civil ou algum órgão de segurança público vai acompanhar, torcida A, torcida B até os estados, está enganado. Nós vamos acompanhar ou para levar para a delegacia, para a aldeia de custódia ou para o presídio. Essa portaria do governo do estado, identificando torcedores, torcidas organizadas, já vale a partir dos próximos jogos. Voltamos com você, Mariana. Agradeço, Marcos, pelas informações.